O deputado aqui em Divinópolis é, na verdade, para estar na Câmara dos Deputados e é o trabalho que foi realizado na Câmara dos Deputados nesse último período. Não posso deixar de citar que, né, Beto, que nós votamos no ano passado na Câmara do Estatuto da Juventude, uma proposta polêmica que foi construída pelo Beto, ainda quando era secretário da Juventude, e que foi discutido, debatido e coordenado esse trabalho pelo deputado Reginaldo Lopes dentro da Câmara dos Deputados e que nós estamos à honra de poder concluir a votação desse projeto na Câmara neste ano. Uma proposta que auxilia e estimula o governo federal e a sociedade a construir políticas públicas para a juventude brasileira. Nós temos sempre visto que a juventude não é o futuro, a juventude é o presente. E nós precisamos fazer agora ações concretas que ajudem a juventude a poder ter o futuro. E o Estatuto da Juventude que foi aprovado na Câmara dos Deputados vai exatamente nesta direção de auxiliar e de produzir medidas que possam contribuir com a construção de políticas públicas para a juventude brasileira. Legenda Adriana Zanotto